Música Só o dedo me ouvi, só o dedo me lhe ouvi Música 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 Me vou exigir, que ganho o ar, a trançar e trançar e cantar. Me vou exigir, que ganho o ar, a trançar e cantar. Senhor Ponger, Senhor Ponger, estou me prune, se te sembrar e ele pune. Só te irá, faz ser assim. Senhor Ponger, amém. Senhor Ponger, amém. Amém. Obrigado.